Evangelho segundo Lucas capítulo número 8 As mulheres que serviam a Jesus com os seus bens E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus e os doze iam com ele E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades Maria chamada Madalena da qual saíram sete demônios E Joana mulher de Cusa procurador de Herodes e Suzana e muitos outros que o serviam com suas fazendas A parábola do semeador E ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades Disse por parábolas Um semeador saiu a semear a sua semente E quando semeava caiu alguma junto do caminho e foi pisada e as aves do céu a comeram E outra caiu sobre pedra e naicida secou-se pois que não tinha umidade E outra caiu entre espinhos e crescendo com ela os espinhos a sufocaram E outra caiu em boa terra e naicida produziu fruto cento por um Dizendo ele estas coisas clamava Quem tem ouvidos para ouvir que ouça E os seus discípulos o interrogaram dizendo Que parábola é esta e ele disse A voz vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus Mas aos outros por parábolas Para que vendo não vejam e ouvindo não entendam Esta é pois a parábola A semente é a palavra de Deus E os que estão junto do caminho Estes são os que ouvem Depois vem o diabo E tira-lhes do coração a palavra Para que se não salvem crendo E os que estão sobre pedra Estes são os que ouvindo a palavra A recebem com alegria Mas como não tem raiz Apenas creem por algum tempo E no tempo da tentação Se desviam E a que caiu entre espinhos Estes são os que ouviram E indo por diante São sufocados com os cuidados E riquezas e deleites da vida E não dão fruto com perfeição E a que caiu em boa terra Estes são os que ouvindo a palavra A conservam num coração honesto e bom E dão fruto com perseverança A parábola da candeia E ninguém acendendo uma candeia A cobre com algum vaso Ou a põe debaixo da cama Mas põe-na no velador Para que os que entram Vejam a luz Porque não há coisa oculta Que não haja de manifestar-se Nem escondida Que não haja de saber-se E vir à luz Vê depois como ouvis Porque a qualquer que tiver Lhe será dado E a qualquer que não tiver Até o que parece Ter lhe será tirado A família de Jesus E foram ter com ele Sua mãe e seus irmãos E não podiam aproximar-se dele Por causa da multidão E foi lhe dito Estão lá fora tua mãe E teus irmãos Que querem ver-te Mas respondendo ele Disse-lhes Minha mãe e meus irmãos São aqueles que ouvem A palavra de Deus E a executam Jesus apazigua a tempestade E aconteceu que num daqueles dias Entrou num barco Com seus discípulos E disse-lhes Passemos para a outra banda do lago E partiram E navegando eles Adormeceu E sobreveio Uma tempestade de vento No lago E o barco Enchia-se de água Estando eles Em perigo E chegando-se a ele O despertaram Dizendo Mestre Mestre Estamos perecendo E ele levantando-se E ele levantando-se Repreendeu o vento E a fúria da água E cessaram E fez-se bonança E disse-lhes E disse-lhes Onde está a vossa fé E eles temendo Maravilharam-se Dizendo uns aos outros Quem é este Que até os ventos E a água Manda E lhe obedecem O endemoniado O endemoniado Gadareno E navegaram para a terra Dos gadarenos Que está de fronte Da galileia E quando desceu Para a terra Saiu-lhe ao encontro Vindo da cidade Um homem Que desde muito tempo Estava possesso De demônios E não andava vestido Nem habitava Em qualquer casa Mas nos sepulcros E quando viu a Jesus Prostrou-se diante dele Exclamando E dizendo Com alta voz Que tenho eu contigo Jesus Filho do Deus Altíssimo Peço-te Que não me atormentes Porque tinha ordenado Ao espírito imundo Que saísse Daquele homem Pois já havia Muito tempo Que o arrebatava E guardavam-no Preso Com grilhões E cadeias Mas Quebrando as prisões Era impelido Pelo demônio Para os desertos E perguntou-lhe Jesus Dizendo Qual é o teu nome E ele disse Legião Porque tinham Entrado nele Muitos demônios E rogavam-lhe Que os não Mandasse para O abismo E andava Passando ali No monte Uma manada De muitos porcos E rogaram-lhe Que lhes Concedesse Entrar neles E concedeu-lho E tendo saído Os demônios Do homem Entraram Nos porcos E a manada Precipitou-se De um despenhadeiro No lago E afogou-se E aqueles Que os guardavam Vendo O que Acontecera Fugiram E foram Anunciá-lo Na cidade E nos campos E saíram A ver O que tinha Acontecido E vieram Ter com Jesus Acharam Então O homem De quem Haviam Saído Os demônios Vestido E em seu Juízo Assentado Aos pés De Jesus E temeram E os que Tinham Visto Contaram-lhes Também Como fora Salvo Aquele Endemoniado E toda A multidão Da terra Dos gadarenos Ao redor Lhe rogou Que se Retirasse Deles Porque Estavam Possuídos De grande Temor E entrando Ele no Barco Voltou E aquele Homem De quem Haviam Saído Os demônios Rogou-lhe Que o deixasse Estar Com ele Mas Jesus O despediu Dizendo Torna Para tua Casa E conta Quão Grandes Coisas Te fez Deus E ele Foi Apregoando Por toda A cidade Quão Grandes Coisas Jesus Lhe tinha Feito A filha De Jairo A mulher Que tinha Um fluxo De sangue E aconteceu Que Quando voltou Jesus A multidão O recebeu Porque Todos O estavam Esperando E eis Que chegou Um varão De nome Jairo Que era Príncipe Da sinagoga E prostrando Se aos pés De Jesus Rogava-lhe Que entrasse Em sua Casa Porque tinha Uma filha Única Quase De doze Anos Que estava A morte E indo Ele Apertava-o A multidão E uma Mulher Que tinha Um fluxo De sangue Havia Havia Doze Anos E gastara Com os Médicos Todos Os seus Averes E por Nenhum Pudera Ser Curada Chegando Por detrás Dele Tocou Na orla Da sua Veste E logo Estancou O fluxo Do seu Sangue E disse Jesus Quem é Que me Tocou E negando Todos Disse Pedro E os Que estavam Com ele Mestre A multidão Te aperta E te oprime E dizes Quem é Que me Tocou E disse Jesus Alguém Me tocou Porque bem Conheci Que de mim Saiu Virtude Então Vendo a Mulher Que não Podia Ocultar-se Aproximou-se Tremendo E Prostrando-se Ante ele Declarou-lhe Diante De todo O povo A causa Porque ele Havia Tocado E como Logo Sarara E ele Lhe disse Tem bom Ânimo Filha A tua Fé Te salvou Vá Em paz Estando Ele ainda Falando Chegou Um Da casa Do príncipe Da sinagoga Dizendo A tua Filha Já está Morta Não Incomodes O mestre Jesus Jesus Porém Ouvindo-o Respondeu-lhe Dizendo Não temas Crê somente E será salva E entrando em casa A ninguém deixou Entrar Senão Pedro Tiago E João E ao pai E a mãe Da menina E todos Choravam E apranteavam E ele Ele disse Não Choreis Não Está Morta Mas Dorme E riam-se Dele Sabendo Que Estava Morta Mas Ele Pegando-lhe Na mão Clamou Dizendo Levanta-te Menina E o seu Espírito Voltou E ela Logo Se levantou E Jesus Mandou Que lhe Dessem De comer E seus Pais Ficaram Maravilhados E ele Lhes Mandou Que a Ninguém Dissessem O que Havia Sucedido Capítulo Número Nove Do Evangelho Segundo Lucas A Missão Dos Doze E Convocando E seus Doze Discípulos Deu-lhes Virtude E Poder Sobre Todos Os Demônios E para Curarem Enfermidades E Enviou-os A Pregar O Reino De Deus E a Curar Os Enfermos E Disse-lhes Nada Leveis Convosco Para o Caminho Nem Bordões Nem Alforje Nem Pão Nem Dinheiro Nem Tenhais Duas Vestes E Em Qualquer Casa Em Que Entrardes Ficai Ali E De Lá Saireis E Se Em Qualquer Cidade Vos Não Receberem Saindo Vós Dali Sacudiu Pó Dos Vossos Pés Em Testemunho Contra Eles E Saindo Eles Percorreram Todas As Aldeias Anunciando Evangelho E Fazendo Curas Por Toda A Parte Herodes Herodes Tetrarca E João Batista E O Tetrarca Herodes Ouvia Tudo O que Se Passava E Estava Em Dúvida Porque Diziam Alguns Que João Ressuscitara Dos Mortos E Outros Que Elias Tinha Aparecido E Outros Que Um Profeta Dos Antigos Havia Ressuscitado E Disse Herodes A João Mandei Eu Degolar Quem É Pois Este De Quem Ouço Dizer Tais Coisas E Procurava Vê-lo A Primeira Multiplicação Dos Pães E Peixes E Regressando Os Apóstolos Contaram-lhe Tudo O que Tinham Feito E Tomando-os Consigo Retirou-se Para Um Lugar Deserto De Uma Cidade Chamada Bet Saida E Sabendo-o A Multidão O Seguiu E Ele Os Recebeu E Falava-lhes Do Reino De Deus E Sarava Os Que Necessitavam De Cura E Já O Dia Começava A Declinar Então Chegando-se A Ele Os Doze Disseram-lhe Despede A Multidão Para Que Indo A Campos E Aldeias Ao Redor Se Agasalhem E Achem O Que Comer Porque Aqui Estamos Em Lugar Deserto Mas Ele Lhes Disse Dá-lhes Vós De Comer E Eles Disseram Não Temos Senão Cinco Pães E Dois Peixes Salvo Se Nós Próprios Formos Comprar Comida Para Todo Este Povo Por Quanto Estavam Ali Quase Cinco Mil Homens Disse Então Aos Seus Discípulos Fazei-os Assentar Em Grupos De Cinquenta Em Cinquenta E Assim O Fizeram Fazendo-os Assentar A Todos E Tomando-os Cinco Pães E Os Dois Peixes E Olhando Para O Céu Abençoou-os E Partiu-os E Deu-os Aos Seus Discípulos Para Os Porem Diante Da Multidão E Comeram Todos E Saciaram-se E Levantaram Do que Lhes Sobejou Doze Cestos De Pedaços A Confissão De Pedro Jesus Prediz A Sua Própria Morte Você Está Ouvindo A Leitura Da Bíblia Por Neuza Baldini Continuação Do Capítulo Nove E Aconteceu Que Estando Ele Orando Em Particular Estavam Com Ele Os Discípulos E Perguntou Lhes Dizendo Quem Diz A Multidão Que Eu Sou E Respondendo Eles Disseram João Batista Outros Elias E Outros Que Um Dos Antigos Profetas Ressuscitou E Disse Lhes E Vós Quem Dizeis Que Eu Sou E Respondendo Pedro Disse O Cristo De Deus E E Ad 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 Mandou Que A Ninguém Referissem Isso E Ad 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 Mandou Que A Ninguém Referissem Isso Dizendo É Necessário Que O Filho Do Homem Padeça Muitas Coisas E Seja Rejeitado Dos Anciãos E Dos Escribas E Seja Morto E Ressuscite Ao Terceiro Dia Cada Um Deve Levar A Sua Cruz E Dizia Todos Se Alguém Quer Vir Após Mim Negue Se A Si Mesmo E Tome Cada Dia Sua Cruz E Siga Me Porque Qualquer Que Quiser Salvar A Sua Vida Perdê-la Há Mas Qualquer Que Por Amor De Mim Perder A Sua Vida A Salvará Porque Que Aproveita O Homem Grandear O Mundo Todo Perdendo Se Ou Prejudicando Se A Si Mesmo Porque Qualquer Que De Mim E Das Minhas Palavras Se Envergonhar Dele Se Envergonhará O Filho Do Homem Quando Vier Na Sua Glória E Na Do Pai E Dos Santos Anjos E Em Verdade Vos digo que Dos que aqui estão Alguns há Que não provarão a morte Até que vejam o reino de Deus A Transfiguração E Aconteceu que Quase Oito Dias Depois Dessas Palavras Tomou Consigo A Pedro João E A Tiago E Subiu Ao Monte A Orar E 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 A A Aparência Do Seu Rosto E As Suas Vestes Ficaram Brancas E Muy Resplandecentes E Eis que Estavam Falando Com Ele Dois Varões Que Eram Moisés E Elias Os Quais Apareceram Com Glória E Falavam Da Sua Morte A Qual Havia De Cumprir-se Em Jerusalém E Pedro E Os Que Estavam Com Ele Estavam Carregados De Sono E Quando Despertaram Viram A Sua Glória E Aqueles Dois Varões Que Estavam Com Ele E Aconteceu Que Quando Aqueles Se Apartaram Dele Disse Pedro A Jesus Mestre Bom É Que Nós Estejamos Aqui E Façamos Três Tendas Uma Para Ti Uma Para Moisés E Uma Para Elias Não Sabendo O Que Dizia E Dizendo Ele Isso Veio Uma Nuvem Que Os Cobriu Com A Sua Sombra E Entrando Eles Na Nuvem Temeram E Saiu Da Nuvem Uma Voz Que Dizia Este É O Meu Filho Amado A Ele Ouvi E Tendo Suado Aquela Voz Jesus Foi Achado Só E Eles Calaram-se E Por Aqueles Dias Não Contaram A Ninguém Nada Do Que Tinham Visto A Cura De Um Jovem Lunático E Aconteceu No Dia Seguinte Que Descendo Eles Do Monte Lhe Saiu Ao Encontro Uma Grande Multidão E Eis Que Um Homem Da Multidão Clamou Dizendo Mestre Peço Te Que Olhes Para Meu Filho Porque É O Único Que Eu Tenho Eis Que Um Espírito O Toma E De Repente Clama E O Despedaça Até Espumar E Só O Larga Depois De O Ter Quebrantado E Rogue Aos Teus Discípulos Que O Expulsassem E Não Puderam E Jesus Respondendo Disse Ó Geração Incrédula E Perversa Até Quando Estarei Ainda Convosco E Vos Sofrerei Traze Mica O Teu Filho E Quando Vinha Chegando O Demônio O Derribou E Convulsionou Porém Jesus Repreendeu O Espírito Imundo E Curou O Menino E O Entregou A Seu Pai E Todos Pasmavam Da Majestade De Deus E Maravilhando Se Todos De Todas As Coisas Que Jesus Fazia Disse Aos Seus Discípulos Ponde Vós Estas Palavras Em Vossos Ouvidos Porque O Filho Do Homem Será Entregue Nas Mãos Dos Homens Mas Mas Não Entendiam Essa Palavra Que Lhes Era Encoberta Para Que A Não Compreendessem E Temiam Interrogá-lo Acerca Dessa Palavra O Maior Do Reino Dos Céus E Suscitou-se Entre Eles Uma Discussão Sobre Qual Deles Seria O Maior Mas Jesus Vendo O Pensamento Do Coração Deles Tomou Uma Criança Pô-la Junto A Si E Disse-lhes Qualquer Que Receber Esta Criança Em Meu Nome Recebe-me A Mim E Qualquer Que Me Recebe A Mim Recebe O Que Me Enviou Porque Aquele Que Entre Vós Todos For O Menor Esse Mesmo É Grande Quem Não É Contra Nós É Por Nós E Respondendo João Disse Mestre Vimos Um Que Em Teu Nome Expulsava Os Demônios E Lhe O Proibimos Porque Não Te Segue Conosco E Jesus Lhes Disse Não O Proibais Porque Quem Não É Contra Nós É Por Nós Os Samaritanos Não Recebem A Jesus E Aconteceu Que Completando-se Os dias Para Sua Assunção Manifestou O Firme Propósito De Ir A Jerusalém E Mandou Mensageiros Diante Da Sua Face E Indo Eles Entraram Numa Aldeia De Samaritanos Para Lhe Preparar Em Pousada Mas Não O Receberam Porque O Seu Aspecto Era Como De Quem Ia A Jerusalém E Os discípulos Tiago E João Vendo Isso Disseram Senhor Queres Que Digamos Que Desça Fogo Do Céu E Os Consuma Como Elias Também Fez Voltando-se Porém Repreendeu-os E Disse Vós Não Sabeis De Que Espírito Sois Porque O Filho Do Homem Não Veio Para Destruir As Almas Dos Homens Mas Para Salvá-las E Foram Para Outra Aldeia Acerca Dos Que Seguem A Jesus E Aconteceu Que Indo Eles Pelo Caminho Lhe Disse Um Senhor Seguir Te Para Onde Quer Que Fores E Disse Lhe Jesus As Raposas Têm Covis E As Aves Do Céu Ninhos Mas O Filho Do Homem Não Tem Onde Reclinar A Cabeça E Disse A Outro Segue-me Mas Ele Respondeu Senhor Deixa Que Primeiro Eu Vai Enterrar Meu Pai Mas Jesus Lhe Observou Deixa Aos Mortos O Enterrar Os Seus Mortos Porém Tu Vai E Anuncia O Reino De Deus Disse Também Outro Senhor Eu Te Seguirei Mas Deixa Me Despedir Primeiro Dos Que Estão Em Minha Casa E Jesus Jesus Lhe Disse Ninguém Que Lança Mão Do Arado E Olha Para Atrás É Apto Para O Reino De Deus Amém Você Ouviu A leitura Dos Capítulos 8 E 9 Do Evangelho Segundo Lucas Na Próxima Gravação Você Estará Ouvindo A Leitura Do Capítulo Número 10 Eu Espero Você Na Próxima Gravação Continue Ouvindo A Leitura Da Bíblia Por Neuta Baldini Deus Abençoe Você Abundantemente